Música Depois de inaugurada, Brasília teve que se expandir fisicamente, ela não ficou restrita somente ao plano piloto, ao avião. Ela começou a ser tomada de pessoas que vinham de fora, forasteiros, brasileiros de todos os lugares, embaixadas, estrangeiros, a cidade começava a tomar um corpo maior. Aí começaram a surgir Taguatinga, o Guará, o Gama, a Ceilândia, que decorre de uma invasão que havia ali perto do Lucro Bandeirante, Sobradinho, Planaltina, Braslândia, que são as cidades satélites e que foi onde os brasileirinhos, os brasileensesinhos começaram a nascer, os primeiros brasileenses. Eu mesmo fui morar em Taguatinga, porque minha mãe chegou de Minas e não queria viver nessa cidade que ela considerou tão artificial. Então nós fomos morar em Taguatinga, porque lá tinha esse caráter de vizinhança, de ter uma conta na venda na farmácia. Isso é uma maravilha, porque eu que já estava veterano de Brasília aos 15 anos, via que não, que Brasília era também uma cidade de freguesia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho